Eu nem sabia quanto é que valia, eram vários anos no meu parapeito 100 ao dia para mim estava fixe, 15 anos quase um homem feito 15 anos homem por defeito, aqui na zona putos crescem rápido Virar adulto para ensinar os putos, sobreviver a ensinamento básico Rádio, desolvido a briga eu estou preparado para subir andai-me, só subir uns palcos e passar dos times eu faço o rescalto Correria todo sul a norte, que a voz do povo tudo a dar suporte Virei promessa toda elite canto e o meu rap chunga vira o rosa do chão Pra daí se não vem de repente, já lá vão anos na estrada O governo a brincar com a gente e ninguém nunca faz nada Temos a chegada leve, mas a nossa turma é pesada Se sou quem não deve não teme, então devem estar com a caça burrada Já tomo na luta do dia a dia, muito música é bala com pontaria No fundo a mala trago a maria, e quem fumar ela com companhia Mantenho firme a olhar para frente, trato toda a gente como um parente Porque o sucesso não vem de repente, é bater na rocha o que a gente aprende Mais vale ter uma mão do que perder dois Agradeço o que tens, não o que queres ter Faz tudo hoje e não deixe para depois Importante é letal viver, importante é viver Fog top sempre o mesmo foco Atitude é a mesma, só mudei o cover Fog top, estou no mesmo loto, tenho o mesmo número, só mudei o toque Chamadas privadas para o meu 96 Chupa pilas a vender o peixe Estava tipo burro, muita confiança Assinar contrato sem saber as leis Regra 1, não dá confiança Olho ao olho decifrar ganância Regra 2, ativa o alarme Quando existe muita concordância Regra 3, depois do sucesso Todo mundo vai na tua dança Todo mundo quer entrar no jogo Traça o casamento sem ter aliança Mais vale ter uma mão do que perder dois Agradeço o que tens, não o que queres ter Faz tudo hoje e não deixe para depois Importante é letal viver, importante é viver Tchau 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 Tchau